SWAT Segurança apresenta Polícia 190 E você que ligar? Oi! O que aconteceu? É que a minha tia tá viajando, daí eu tô olhando a casa dela. Ela dormindo e minha filha é pequena. Eu dormi duas noites lá. Aí quando eu fui agora pra me dar ração pro cachorro, pegar umas fraldas pra ela, tinha dois caras de moto alto, vermelha, de bermuda, todo assim, sujo mesmo. E uma moto bis, com uma mulher assim, bem velha, bem arrumada mesmo. Minha moto toda, até sem placa a moto tinha. Mas eles estavam lá dentro ou estavam passando na frente? Eles estavam lá dentro, aí eu queria saber como é que eles entraram. Porque eu tô com a chave na mão. E quando eu fui lá de tarde com o menino, e o menino não... O menino, o cachorro quase avançou em cima do menino. Eu queria saber como é que eles entraram. E ela tava com uma mala, eu não sei onde ela escondeu essa mala, ela saiu com um monte de coisa. Vamos lá na casa então. Mas tu viu eles lá dentro? Eles estavam aí dentro sim, eles fecharam aqui pra mim. Eles fecharam aí, eles não abriram por aqui. Eu tenho a chave daqui e daqui, eles abriram aí. Até a senhora viu dali da frente, o menino viu eles saindo, depois viu ela saindo sozinha. Eles saíram por aqui. Não tem sinal de arrombamento de nada, ó. Não é isso que eu tô olhando agora? Eu acho que tiraram o copo, porque eu não tenho como a gente... Ela já foi alugada, eu voltei? Foi. Já. Já sim. Eu morei aqui também pra falar. Tu tem a chave de lá? Penta aqui, ó. De lá pra gente dar uma olhada lá. Dormiram, tomaram banho. Puseram uma moça aqui. É, ó. Abriram aí, ó. Porque não fica... Tá molhada aqui ainda. Foi sério. E ela tem uma menina que vem fazer faxina pra ela. Só que elas não avisaram, né? Talvez possa ter acontecido isso, né? Eu não sei também. Agora, como tá tudo ok, eu tô achando que a menina que faz faxina no quarto da minha sogra que deve ter vindo. É, mas aí ela vem só, mãe. Ela não vem com esse cara de moto. Para com isso. Mas não tem, mãe. Tá tudo ok, mulher. Deve ter sido ela. Tomaram banho e tá... Pois é, é. Se fosse ladrão... Se fosse ladrão... Não tinha feito isso. Se ela tivesse que fazer faxina na casa... Olha, primeiro, se fosse ladrão ia levar essa televisão, né? Justamente. Por isso que eu tô falando. Tinha arrombado a banho. Uhum. E esses cachorros são muito valentes. Pois é. Então, comandante, situação aqui normal, né? Situação normal, né? A gente verificou aí, não tem sinal de arrombamento. Acho que a moça deve ter deixado a chave com mais alguém. E alguém ter vindo aí dar uma olhada também. Suá Segurança apresentou Polícia 190. Tchau. 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 Tchau.